Júca! Olá! Tem alguém aqui? Eu tô com medo! Que escuro! Alguém me ajuda! Júcao! Aaaaaaah! Olha! Meu Deus! Como você é bravo! Juquinha me ajuda por favor! Aaaaaaah! É o leão meu amigão! Bate! Oi Juca! Oi leão! Tudo bom com você leão? Tudo bom juquinha! Leão você tá com medo de que? O leão é nosso amigo! É o animalzinho que o senhor fez! A sua amiguinha ficou com medo de mim! Ela tá paralisada leão! Ana! Deu ajudinha a ela! Ana! Aaaaaaah! Tá com medo! Não precisa ter medo Ana! A Bíblia fala que o senhor está conosco a todos os momentos! Não precisa ter medo do escuro! Não precisa ter medo de bicho papão que não existe! Não é leão? É sim Juquinha! E o senhor nosso Deus nos dá toda a força que a gente precisa! Verdade Juquinha! Eu sempre ensino várias coisas da Bíblia! E agora eu que fiquei com medo! Perdão senhor! Perdão! É normal! Mas também todos ficariam com medo de um leão! É claro que o leão ri na selva! Mas esse leão dá vontade de rir! É o nosso amigão! O leão amigão! Gente, gente! Vamos tentar aquela música da Tregal! Vamos sim! Vamos! Vamos cantar uma Tregal! Aki suuuu! O leão ficou com medo de elefante! Claro que eu fiquei! Quem é você? Ah eu sou elefante! Eu vim cantar com você! Então vamos juntos! 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 Um, dois, três, Jesus é o nosso Rei! 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 Eu grito, 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 que Ele já venceu! Eu canto bem alto, Ele é o Filho de Deus! Um, dois, três, Jesus é o nosso Rei! 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 E é essa Sofia vem! Vem Vovó, Siga mais linda Olha aqui já tem mais um그러que que tá aqui! Vem haar comigo, mas é a gente vai acessar Sofia Bem-vindos, vá lá, compartilhe, chame suas coleguinhas com todo mundo da rua, divulguem porque esta live vai ser maravilhosa! Se inscreve no canal! Não esquece de vai lá só se inscreve... se inscreve no canal e dá um joinha! Tchau! Tchau, tchau. Será que tem na Arca de Noé? Tem um casal de cada bicho, pode crer. Tem uma gatinha e um gatinho tamanhoso. Também tem um bicho preguiça, preguiçoso. Tem a leoa e o leão bem fortão. E o elefante e sua esposa bem grandão. Foi em casal que entraram na embarcação. O povo estava fazendo coisas erradas. Nada que faziam a Deus agradava. Mas de Noé o Senhor se agradou. Pois sua família servia ao Senhor. O que será que tem na Arca de Noé? Tem um casal de cada bicho, pode crer. Tem uma gatinha e um gatinho tamanhoso. Também tem um bicho preguiça, preguiçoso. Tem a leoa e o leão bem fortão. E o elefante e sua esposa bem grandão. Foi em casal que entraram na embarcação. Uma arca, Noé construiu. Instruído por Deus, bebidas ele seguiu. Depois de prontar, sua família entrou. E Deus o dilúvio nos fofou. O que será que tem na Arca de Noé? Tem um casal de cada bicho, pode crer. Tem uma gatinha e um gatinho tamanhoso. Também tem um bicho preguiça, preguiçoso. Tem a leoa e o leão bem fortão. E o elefante e sua esposa bem grandão. Foi em casal que entraram na embarcação. Foi em casal que Deus mandou entrar. Macho e fêmea pra se multiplicar. A Arca de Noé era tão grande. Que combateu um casal de rinoceronte. O que será que tem na Arca de Noé? Tem um casal de cada bicho, pode crer. Tem uma gatinha e um gatinho tamanhoso. Também tem um bicho preguiça, preguiçoso. Tem a leoa e o leão bem fortão. E o elefante e sua esposa bem grandão. Foi em casal que entraram na embarcação. A casa de Deus é lugar de adoração. Aqui você não pode jogar papel no chão. A casa de Deus é lugar de união. Aqui você não pode xingar o seu irmão. A casa de Deus é pra glorificar. Aqui você não pode xingar e mastigar. A casa de Deus é lugar de gratidão. Abraça e com força agora o seu irmão. A casa de Deus é glória e aleluia. Aqui você chora, aqui você pula. Glória e aleluia. Glória a Jesus. O que é maravilhoso andar em sua luz. Glória e aleluia. Glória a Jesus. O que é maravilhoso andar em sua luz. A casa de Deus é lugar de adoração. Aqui você não pode jogar papel no chão. A casa de Deus é lugar de união. Aqui você não pode xingar o seu irmão. A casa de Deus é glória e aleluia. Aqui você chora, aqui você pula. A casa de Deus é pra glorificar. Aqui você não pode xingar e mastigar. A casa de Deus é lugar de gratidão. Abraça e com força agora o seu irmão. Glória e aleluia. Glória a Jesus. O que é maravilhoso andar em sua luz. Glória e aleluia. Glória a Jesus. O que é maravilhoso andar em sua luz. O que é maravilhoso andar em sua luz. Glória a Jesus. O que é isso? O que é rodando o Filisteu? Sazão rodou quando a força voltou O céu não viu e a Jesus glorificou José bendito se tornou governador Ele cantou quando o mar atravessou Os cérebrosos Jesus me sucurou E a menina Jesus ressuscitou O nosso Deus sempre será o vencedor Vamos da glória, glória é com o poder Vamos da glória e o fogo vai descer Vamos da glória e quer receber Vamos da glória e fica cheio de poder Vamos da glória, glória é com o poder Vamos da glória e o fogo vai descer Vamos da glória e quer receber Vamos agora e fica cheio de poder Davi venceu derrotando o Filisteu Sansão louvou quando a força voltou O cego viu e a Jesus glorificou José Vendido se tornou governador E a cantor quando o mar atravessou O cego é prós, Jesus que sucumbulou E a menina, Jesus ressuscitou O nosso Deus sempre será o vencedor Vamos dar glória, glória com o poder Vamos dar glória, o fogo vai descer Vamos dar glória, o que quer receber Vamos dar glória e fica cheio de poder Vamos dar glória, glória com o poder Vamos dar glória, o fogo vai descer Vamos dar glória, o que quer receber Vamos dar glória e fica cheio de poder Como Davi venceu, criança Você também vai vencer Seja agora mesmo cheia, cheia de poder Bem, crianças Chegou uma hora muito importante A hora da palavra de Deus Deus, você já teve medo Você já teve medo? Eu já tive medo Deus, quem que confiemos nele? Que a gente jogue fora o medo E que a gente confie nele Crianças, o povo de Israel Ele, o povo de Israel O povo de Deus Aquele povo que Deus libertou do Egito Que libertou da escravidão O povo de Israel Ele estava adorando a ídolos Adorando a outros deuses Ídolos É tudo aquilo que nós colocamos No lugar de Deus Será que você tem ídolos? Você coloca o Instagram O Facebook A televisão Mais importante do que Deus Não pode Deus é o único que pode ser E deve ser adorado E o povo de Israel O povo de Deus Estava adorando a outros deuses E Deus não estava gostando Nada disso Por isso Deus permitiu Deixou que o povo sofresse Na mão dos inimigos Dos medianitas O povo estava sofrendo Sabe o que eles faziam? Quando o povo de Deus Plantava Fazia aquela plantação Belinda Cuidava dos animais Os amalequitas E os medianitas Que eram os inimigos Do povo de Deus Eles vinham E chegavam na hora E levavam todos os alimentos Do povo de Deus E ainda levavam seus animais E destruíam suas casas Que triste crianças Eles ficavam sem alimentos Sem animais E sem ter onde morar Eles ficavam morando em tendas Com medo Com medo dos amalequitas E dos medianitas E dos medianitas Que era o povo que não gostava Do povo de Deus Mas Deus estava permitindo tudo aquilo Porque o povo estava pecando Deus mandou um profeta Deus mandou um profeta E o profeta é aquele que recebe de Deus E entrega para o povo Assim como o pastor na igreja Ele recebe a mensagem de Deus E entrega para a gente E o povo estava pecando muito E esse profeta foi lá e disse Olha Sabe por que está acontecendo tudo isso? Porque vocês estão pecando Estão adorando a ídolos Estão muito idólatras E o povo agora Começa a pedir socorro a Deus O povo começa a pedir socorro a Deus Nos socorre Deus A gente não quer Que os nossos inimigos voltem E roubem nossas comidas Que acabem com nossos animais Que destruam nossas casas A gente não quer O povo começou a se voltar para Deus E pedia a Deus E Deus, crianças Ele sempre nos escuta Ele sempre nos ouve E Deus agora vai procurar alguém Que fosse líder Para libertar o povo de Israel Da mão dos medianitas Daquele povo que estava acabando Com tudo do povo de Israel E Deus Será que Deus vai encontrar alguém? A Bíblia diz No livro de Juízes No capítulo 6 Que Deus Achou um homem Crianças Achou um homem Com o nome de Gideão Gideão E sabe onde estava Gideão? Escondido Cuidando dos trigos O trigo é um alimento Imagina Ele estava lá cuidando do trigo Escondido Escondido Com medo Dos medianitas Com medo Que eles fossem atacar de novo E quando o anjo do Senhor Aparece para ele Diz assim Gideão O Senhor é com você Valente guerreiro Corajoso Gideão Te deu um dedo susto Ele disse assim Como? Mas como que o Senhor é comigo? Se está acontecendo toda essa coisa ruim Como o Senhor é comigo? Se os nossos inimigos Estão nos atacando Levando nosso alimento Nossos animais Destruindo nossas casas Como que o Senhor é comigo? Ele estava escondido Mas ele disse assim O Senhor é contigo Vai nessa tua força E Gideão Disse assim Fique um pouquinho Que eu vou preparar Um alimento para você E Gideão foi preparar Um alimento para o anjo E quando Gideão Voltou com o alimento Que colocou em cima De uma pedra Disse a palavra de Deus Que o anjo Tocou Com o bastão Na pedra E saiu fogo E consumiu Toda a comida E o anjo Desapareceu E Gideão ficou E agora Como que eu vou ter a certeza Que é para mim ir Para ser o líder E libertar o povo Para o povo não sofrer mais Na mão dos midianitas E ele pensou Vou fazer uma prova com o Senhor E ele disse assim Olha Senhor Na mente dele Eu vou colocar uma lã A lã Se amanhã Essa lã Estiver sequinha E por volta dela Estivesse molhado Eu sei O Senhor quer que eu vá Para libertar o povo Eu quero que o Senhor vá Que eu seja um líder E no outro dia Quando ele chegou lá A lã Estava sequinha E em volta Estava tudo molhado Mas Gideão Para convocar os homens E ele convocou os homens E disse Quem quer ir comigo Para a luta Quem quer ir comigo Para guerrear Contra os midianitas Quem quer ir comigo Para guerrear Para nunca mais A gente perder nosso alimento Nossos gados E nunca mais Eles virem aqui E destruírem nossas casas Crianças Sabe quantos homens vieram? 32 mil homens Muito homem Muito homem Muito homem Juntou um grande exército De homens Todos Para ir com Gideão Que era o líder Olha só crianças E todos Estavam preparados E Gideão agora Deus já falou comigo Disse que eu seria o líder Eu vou À frente E ele vai caminhando Com os 32 mil homens Muito homem Muito homem Mas Deus disse para ele No caminho Gideão Diga o seguinte Que quem for covarde Quem tiver com medo De ir para essa guerra Que volte Aí Gideão Diz Olhe Quem tiver com medo Quem for covarde Volte Será que voltou alguém? Diz a palavra de Deus Que voltaram 22 mil homens Crianças Muitos homens Que eram covardes Que eram medrosos Voltaram 22 mil homens Mas Gideão Ainda pensou Eu estou com 10 mil homens Vamos Vamos à frente E vamos Para a guerra E ele vai andando Com os 10 mil homens Ainda estou com muito homem Aí Deus diz Ó Ainda tem muito homem Se eu der a vitória A vocês Eles vão dizer Que foi pela força Deles Não foi pelo meu poder Gideão Leve esses homens Para beber água E Gideão E Gideão Obedece E leva os homens Para beber água E ele diz Olha Os homens que beberem água Com os animais Como cachorro Olhando Você se apaga Crianças Quando Gideão Ficou observando Crianças Muitos homens Tomaram água Abaixado Despreocupado Sem nem olhar Quem estava passando Por perto E os outros assim Olhando Quem está passando Bem apercebidos Sabe quantos homens Estavam apercebidos E ligados 300 homens Queia Galba De 32 mil Ficou 10 mil Agora só 300 homens Mas será que Gideão Vai Para a guerra Com 300 homens Gideão diz Com os 300 homens Que ficaram Nós vamos A guerra Porque só ficou Os 300 Que são valentes Que são corajosos E agora Gideão Vai para a guerra E Deus diz Para Gideão Gideão As armas Que você vai usar Sabe as armas Vocês já viram Alguém para a guerra Com a espada Não é Antigamente Era na espada Que alguém ia para a guerra Não era Mas Aqui eu vou mostrar A espada para vocês Antigamente As pessoas iam para a guerra Com a espada Não era Mas será que eles foram Com a espada Ou é A guerra Antigamente Os homens Iam para a guerra Vamos para a guerra Armados Mas sabe Quais foram As armas Que Deus disse a Gideão Que ele levasse Corneta Tocha Jarro e barro Gideão Separou os 300 homens Em 3 grupos de 100 100 homens Com a corneta Vem para cá Vem para cá Com o jarro E 100 homens Com a tocha Ele separou E eles foram andando E Deus disse a Gideão No momento certo Eu vou dar A ordem De como você vai fazer E Gideão disse Quando eu disser Vocês Vão Primeiramente Tocar a corneta Depois Quebrar o jarro No chão E depois Acender a tocha De uma vez só 300 homens Imaginem vocês Vamos andar 300 homens Andando Andando Com tochas Com charro de barro E com corneta Olha só Crianças Obrigada meu amor Olha só Crianças Agora os homens De uma vez só Eles deveriam Tocar a corneta Quebrar o jarro E acender a tocha E eles deveriam gritar Pelo Senhor E pela espada De Gideão E de repente Os inimigos Estavam lá Muitíssimos Todos armados E já preparados Para invadir O povo de Israel Levar os alimentos Como eles sempre faziam Israel Estava ficando pobre Porque todas as vezes Que eles plantavam Os amalequitas vinham Os midianitas vinham Que era o povo Inimigo do povo de Deus Acabava com a plantação Destruíam suas casas E eles estavam ficando pobres Não tinham mais nada Mas agora Lá vai os 300 Andando E quando Gideão Dá a ordem Ele diz Já Aí de uma vez só Todos os homens Aí quebra o jarro E levanta a tocha E diz Pelo Senhor E pela espada De Gideão Crianças Sabe o que aconteceu? No exército inimigo Eles ouviram Um barulho Viram as tochas acesas E diz a Bíblia Mas estavam com Deus Tinha muitos Mas estavam Sem coragem Estavam com medo Mas os 300 Que foram Aquele pouco Que foi Foi corajoso E venceu Em nome de Jesus Assim também Assim também somos nós Mas Tinha Galba É só pequeno Porque Gideão Falou isso Para o Senhor Quando o Senhor Disse a ele Que ele fosse Livrar o povo Ele falou Senhor Eu sou o menor Da casa O menos importante Mas o Senhor Disse Vá Vá Gideão Porque eu sou com você Ele agora Se encheu de coragem Se eu vou O Senhor Comigo Eu vou Assim é com você Você pode ser pequeno Mas se o Senhor Jesus Estiver com você Você vai ter a vitória Assim como o povo Teve a vitória Foram poucos homens E a vitória Foi vencida Foi pelo Senhor Jesus Não foi o povo Que guerreou O povo não precisou Fazer nada O povo de Deus Só tocou Quebrou jarro E acendeu tocha E Deus fez o resto Confundiu o povo E fez com que a vitória A força do povo de Deus Então não tenha medo Não tenha medo Do gigante Que você está enfrentando Se o gigante For doença Não tenha medo Se o gigante For falta de dinheiro Não tenha medo Se o gigante For desemprego Não tenha medo Se o gigante For qualquer coisa Não tenha medo Porque o nosso Deus É com você E você É vencedor Assim como os Trezentos de Gideão Você também é É vencedor É valente É guerreiro É forte Não se esconda Com medo De alguma coisa Diga o Senhor Meu Deus É comigo Eu não tenho medo De nada Porque Deus está comigo E assim Você vai vencer Com os trezentos Verdadeiros Os trezentos Valorosos Os trezentos Homens Que venceram a guerra Sem fazer nada Com obediência Mas o Senhor Foi à frente E fez tudo Fiquem na paz Do Senhor E eu quero Nesta noite Orar com vocês Para vocês Que tem medo Ai eu tenho medo Eu tenho medo Do gigante Muito grande Do escuro Nós vamos orar E o Senhor Vai tirar todo o medo E Ele vai te deixar Firme E você vai continuar Louvando É o Papai do Céu Feche seu olhinho Agora em casa E vamos orar Falar com Deus Papai do Céu Nós te agradecemos Por essa mensagem Obrigada Porque o Senhor Escolheu o Gideão Que se achava o menor Se achava o menos Importante da casa Mas o Senhor Escolheu Ele Assim como escolheu A mim Como escolheu A criancinha Que está aí assistindo Papai do Céu Muito obrigada Porque nós não temos nada Nós não somos nada Mas o Senhor É tudo Pai E é o Senhor Que nos garante vitória Tira todo o medo Pai Que as crianças Sejam corajosas Que elas sejam Pai Firmes em Ti Jesus Tira todo o medo Pai Que elas confiem No Senhor Jesus Que elas joguem Fora o medo E deposite Toda a confiança Aos Teus pés Muito obrigada Jesus Porque o Senhor Sempre vence Por nós E com o Senhor Nós somos mais Que vencedores Muito obrigada Jesus Por tudo Amém Fiquem todos Na paz Do Senhor E vamos mais Louvar o Senhor Jesus Porque louvar É muito bom Você pode vencer Louvando Você sabia? Você pode vencer Louvando em casa Tá triste? Louve Tá desesperado? Louve Tá com problema? Louve O louvor tem poder E você vai louvar em casa E Deus vai cuidar do seu pai Da sua mãe Da sua família Vamos louvar com a Tia Galba Todos juntos Levanta do sofá E vamos louvar E vamos louvar Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar Ia afundar Ia afundar Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar Vocês perceberam que o mestre estava lá Os discípulos assustados Com a fúria do mar No meio da tempestade Começaram a gritar Todos nós vamos morrer E o mestre dele engrandeçar Vamos todos perecer E agora o que será E agora o que será Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar Ia afundar Ia afundar Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar Pois esqueceram que o mestre estava lá Dormindo o mestre estava Dormindo o mestre estava E eles a gritar Levantou então Jesus Ordenou tudo acalmar Não importa a tempestade Se Cristo com você está Ele pegou doridade Manda tudo acalmar Os discípulos esqueceram Que Jesus estava no barco E com Jesus no barco Ele não afundar não Dormindo o mestre estava Dormindo o mestre estava E eles a gritar Levantou então Jesus Ordenou tudo acalmar Eu vou voltar no barco E desculpa você está Não importa a tempestade Ele manda acalmar Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar Ia afundar Ia afundar Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar Ia afundar Eles pensavam que o barco com Jesus ia afundar Mas você dizeram que o mestre estava lá A gente se esqueceram que o barco com Jesus ia afundar Vocês esqueceram que Jesus Vocês esqueceram que Jesus Vocês esqueceram que Jesus estava lá Crianças, até o próximo vídeo Criança de Jesus É só alegria Criança de Jesus é feliz Criança boa, criança canta Criança, criança Criança de Jesus vamos louvar Criança, criança Vamos todos juntos celebrar Criança bate palma Criança bate o pé Criança de Jesus faz tudo isso É ou não é? Criança que bate palma Criança bate o pé Criança de Jesus faz tudo isso É ou não é? Criança, criança Criança de Jesus vamos louvar Criança, criança Criança, vamos todos juntos celebrar Criança dá um girinho Criança dá um pulinho Criança grita Jesus, ele é meu amiguinho Criança dá um girinho Criança dá um pulinho Criança grita Jesus, ele é meu amiguinho Criança, criança Criança, criança Criança de Jesus vamos louvar Criança, criança Criança, vamos todos juntos celebrar Criança de Jesus, ele é meu amiguinho Criança, criança